O espaço da televisão portuguesa que pretende entrevistar todos os candidatos ao Parlamento Europeu. É agora a nossa convidada, a engenheira química Palmira Silva, foi militante socialista e agora é número 6 na lista do Partido Livre, o jovem partido às eleições europeias. Obrigada, Palmira, por ter vindo. Tem então 5 minutos para expressar a sua ideia sobre a Europa e que ideia traz o Partido Livre para a Europa, que seja diferente dos outros partidos à esquerda. Eu creio que o Livre, a grande novidade do Livre e a grande diferença do Livre em relação aos outros partidos é exatamente o facto de ter uma ideia integrada para a Europa. Normalmente quando nós ouvimos falar, nas raras vezes em que ouvimos os outros partidos falar de Europa nestas eleições europeias, ouvimos falar apenas em pequenos aspectos normalmente ligados à crise, à dívida, e o Livre é o único partido que conseguiu fazer um programa completamente integrado. Portanto, nós olhamos para a Europa, uma Europa una, e temos um programa para exatamente essa Europa una e muito mais democrática do que aquela que nós temos. Para concretizar, como é que resolveríamos a questão da dívida? A questão da dívida, da dívida portuguesa, da dívida soberana, é uma questão europeia. Portanto, nós estamos neste momento... Vamos chegar a uma altura em que vamos dizer que não conseguimos pagar esta dívida? Vamos lá ver. Nós temos que olhar para o problema, para a gênese desta crise. Esta crise começou no início, foi uma crise do subprime, foi uma crise financeira, foi uma bolha que foi crescendo, e quando a crise se rebentou, ninguém previu na altura, por razões que poderíamos discutir em muito mais tempo que os cinco minutos que temos agora, ninguém previa que se iria transformar numa crise das dívidas soberanas, nomeadamente das dívidas soberanas europeias. E o problema foi que a Europa não teve uma resposta quando se começou a esforçar a crise das dívidas soberanas. E portanto, Portugal está dentro do euro, está na zona euro, e nós não podíamos ter uma resposta isolada à crise. E portanto, neste momento, o nosso problema da dívida é, e deveria ser assumido como tal, um problema europeu. Porque se a Europa tivesse respondido como se esperaria da Europa, não estaríamos nesta situação atualmente, porque o grave problema da nossa dívida, que cresceu muito nos últimos tempos, tem apenas a ver com os juros que atingiram valores perfeitamente incomportáveis. Então ia dizer-se que não se pagam os juros? Não, o que nós temos que dizer à Europa é que, se estamos na zona euro, temos que arranjar uma resposta integrada para a crise da dívida. E o que é uma resposta integrada? Os candidatos falam todos quase por código. O eleitorado não sabe o que é uma resposta integrada. O que é uma resposta integrada? Eu acho que a grande novidade do LIVRE para estas eleições, para além de algo que eu acho que já deveria ser feito há mais tempo, que tem a ver com a forma como nós fomos escolhidos, como foram construídas as listas, os programas em que todos contribuímos, portanto, essa já foi a grande novidade do LIVRE, em relação a programas específicos para a Europa. O LIVRE traz também uma novidade em termos nacionais, é trazer para a discussão as próprias instituições europeias. Portanto, a Europa não soube ter uma resposta à crise, uma resposta imediata, logo nos princípios, quando os juros das dívidas gregas, irlandesas e portuguesas começaram a disparar. Portanto, a Europa não teve essa resposta porque nós temos uma direção, se quisermos, temos estruturas tricéfalas na Europa. Portanto, as responsabilidades estão distribuídas na Europa e muita responsabilidade foi a sacada às estruturas que não são eleitas democraticamente. Portanto, apenas o Parlamento Europeu que tem muito pouco poder na resposta a esta crise é eleito democraticamente. Portanto, aquilo que nós queremos, em primeiro lugar, é ter uma Europa mais democrática. Nós só conseguiremos ter uma resposta a esta crise com mais democracia. Portanto, nós queremos uma Europa mais democrática, que será necessariamente a primeira fase da resposta a esta crise. Políticas concretas de combate ao desemprego, por exemplo, o que é que o LIVRE traz? Políticas concretas de combate ao desemprego é muito difícil nós dizermos que políticas específicas nós temos que arranjar políticas de crescimento para o país, porque só há desemprego no país porque nós estamos com o PIB a diminuir, estamos com empresas a fechar, não há investimento no país. Portanto, aquilo que nós precisamos de fazer é crescer. Portanto, o LIVRE aposta no projeto Ulisses, que é um projeto de desenvolvimento das economias periféricas. Portanto, houve um problema na integração europeia, algo que deveria ter sido feito já há umas décadas, quando foi a integração europeia, que era ajustar a nossa economia à Europa que nos estávamos a integrar. Portanto, nós tínhamos uma economia baseada, uma economia ainda muito atrasada, portanto, o nosso tecido produtivo precisava de uma reestruturação que nunca chegou a existir. Portanto, o dinheiro europeu, o dinheiro que supostamente serviria para haver uma coesão a nível do tecido produtivo, foi utilizado essencialmente em infraestruturas, portanto, foi a política do Betão como muitas vezes é descrita. E, portanto, o projeto Ulisses pretende colmatar isso, pretende ajudar os países do Sul a encontrar o seu lugar. Este ano o continente juntou os melhores do campo aos melhores em campo, os melhores da produção nacional aos melhores do nosso futebol. Você havia ter trabalhado aquilo a nível, pá, compadre. Os pantalhos...